No meio de todo esse turbilhão desses testes do feed novo que todo mundo tá odiando, o que o Instagram vai lá e faz? Lança uma fonte nova, mas ela é bonitinha e a gente vai falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, e se você for membro, olha só, sua fotinho aparece aqui na página inicial do canal também. Já falamos aqui no canal sobre toda essa repercussão negativa desses testes novo do feed imersivo do Instagram, e na calada da noite, enquanto todo o pessoal tá no meio desse turbilhão, algum pessoal de desenvolvimento falou, vamos lançar uma fonte nova, uma fonte mais bonitinha, e é isso que a gente vai ver agora. Que fonte é essa nova, inspirada no próprio logo do Instagram, pra criar um jeito novo de você escrever textinhos nos seus stories e reels. O pessoal do Instagram fez esse post na conta de design, que é onde eles soltam essas paradas mais bonitinhas ali, onde eles desenvolvem toda essa parte de interface, de design, é legalzinho, é bem umas coisas bem legais por lá também. Então você vê que eles fizeram três posts já sobre isso. O primeiro aqui é um carrossel de fotos que eles mostram, você notou o nosso novo visual, e aqui eles explicam como é que eles criaram o Instagram Suns, que é justamente essa nova fonte do Instagram, e eles explicam que eles se inspiraram no próprio logo do Instagram, nessa coisa dele ser aquela camerinha quadrada, se tornando um pouquinho mais redonda, eles se inspiraram nessas curvas pra fazer o Instagram Suns. E eles mostram também as variações dessa fonte nova ali, o Instagram Suns Regular, que é o normal, o Condensed, que é um pouquinho mais apertadinho, e o Headline, que tem esses, né, esses serifados mais bonitinhos ali, uma parada um pouquinho diferente. E mostram também que eles adaptaram todas essas fontes, obviamente, pra outros tipos de alfabetos também, pra eles se adaptarem, né, serem inclusivos também com todas as línguas. No outro post eles fizeram um Reel, mostrando todas essas aplicações em vários alfabetos que eles fizeram ali, pra mostrar como é que tem essa diferença agora, quando você vai fazer os stickers ali, que tem essa fontezinha ligeiramente alterada, um pouquinho mais diferente, mas que dá uma característica mais única pro Instagram, né, eu achei interessante. E nesse último post, que tem um lembretezinho aqui, eles anunciam no dia 26 uma live com o pessoal do Color Phone Foundry, que é o pessoal que fez e desenvolveu essa fonte, mas aí é uma parada a mais se você for entusiasta de fontes, fontes designer, porque, né, pra gente, usuário geral, não interessa. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que você aplica essa fonte nova nos seus conteúdos. Melhor jeito pra você escrever coisas no Instagram é sempre usar a ferramenta Criar, E aqui, quando você vê, a gente já tem aqui no carrossel de baixo, a primeira fonte justamente, tem todas aqui as antigas de sempre, mas a primeira é o Instagram Sans. Aí a gente escreve aqui, ó, fonte, opa, já escrevi errado, fonte nova do Instagram. E você pode ver que ela tem um design bem diferente das outras ali, e ela tem uma parada diferenciada mesmo, ela meio que casa com toda a vibe que o Instagram fez ali nos seus posts, nas suas publicidades, em todo o seu material de propaganda ali, tem bem a cara do Instagram mesmo. Achei bem bonitinha essa fonte, viu, pra a gente já estar numa semana ali atacando tanto o Instagram com mudanças tão negativas, a fonte, pelo menos, ela é bem bonitinha. E aí você pode fazer todos os recursos aqui de colocar, né, um sombreado, de fazer ela animada também, que vai funcionar igualzinho, como sempre. Pra quem já recebeu essa atualização, que tem rolado também em alguns testes pra vários dispositivos há algumas semanas, se você entrar nos seus stickers, você vai ver que também essa fonte foi aplicada em boa parte deles ali, pra mudar um pouquinho essa navegação. Pode ver na enquete ali, ó, que todas têm uma coisinha diferente no cedilho e tal. Essa fonte nova do Instagram, o Instagram Sans, que aí você coloca aqui, ó, e ele tem uma paradinha diferente, uma novidadezinha legal. Um leve respiro quando a gente fala do Instagram, né, porque a gente tá numa semana ali de tanta gente me reclamando desse vídeo novo que tá em teste, falando, cara, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não funciona, que pelo menos essa fonte é bonitinha. Bom, pelo menos eu gostei. Quero ouvir de vocês também agora. Comentem aqui embaixo. Você gostou dessa fonte nova? Achou ela interessante? Eu achei ela bem sóbria, bem limpinha, bem objetiva, direto e reto. Achei bem bonitinha ali e combina com esse mood do Instagram. Pelo menos um acerto no meio desse turbilhão ali de falhas que tão rolando nas últimas semanas e meses, né? Comenta aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho